Como realizar a manutenção do seu relevado, nível de dificuldade, um martelo. Corte regular de março a outubro, regra frequente, arregimento periódico e adição de fertilizante. Receitas fáceis de implementar para obter um belo relevado. Irá precisar de fertilizante rico em azoto, fertilizante rico em fósforo e potássio e de um herbicida seletivo. Basta teres um corta-relvas, um rolo, uma mangueira de jardim, um espressor, um ansinho, um pulverizador, uma forquilha para cavar ou um escarificador. Irá precisar de luvas de proteção. Cortar regularmente é essencial para obter um belo relevado. Se a escolha do corta-relvas depende da superfície a ser mantida, a eficiência do corte depende da perfeita afiação da lâmina. Os filamentos da relva devem ser cortados e não desbastados em parte. O ajuste da altura de corte garante um trabalho eficaz em todas as situações. Na presença de relva alta, faça uma primeira passagem à altura máxima para evitar atolamentos. Recomece novamente baixando a altura de corte. Passe o corta-relvas seguindo para a frente e para trás em filas paralelas. Evite trabalhar em relva úmida, ainda carregada de orvalho. A frequência de corte normal é de aproximadamente uma vez por semana durante a estação de crescimento mais ativa, de abril a junho. Recolhidas pela bandeja, as aparas de relva podem ser misturadas com outros resíduos vegetais para mais tarde formarem o composto. Apenas cortes muito regulares e baixas alturas permitem evitar a recolha e as aparas servem como fertilizante natural. É o princípio do mulching. Uma rega regular é o essencial para o crescimento do relevado no verão. Uma simples mangueira de jardim pode ser suficiente para pequenas áreas. Regue de preferência à noite para evitar que parte da água se evapore antes de entrar no sódio. Um expressor permite cobrir uma superfície maior e pode associá-lo a um temporizador para programar uma rega automática. A rega enterrada é a fórmula mais eficaz. Os expressores estão espalhados por todo o relevado e o seu arranque é programável. A passagem do rolo no final do inverno é necessária para corrigir as irregularidades do solo provocadas plagiadas. No decorrer da estação, a passagem do rolo também permite calcar os tufos de relva que teimam em levantar. O arregamento periódico compensa a compactação do solo que impede que as raízes respirem e a água penetre bem. Consiste em perfurar o solo com furos próximo, seja com uma forquilha para cavar para pequenas áreas ou com um sistema de escarificação para grandes áreas. Um fertilizante rico em azoto fornecerá um suplemento essencial para o crescimento do relevado durante a estação de crescimento. Por outro lado, a partir do outono, esse tratamento deve ser interrompido e substituído por um fertilizante rico em fósforo e potássio. Um herbicida seletivo elimina plantas indesejáveis, sem risco para o relvado. Não deixe as folhas mortas permanecerem no relvado durante muito tempo. Estas promovem o desenvolvimento de musgos. Uma manutenção regular é suficiente para manter o seu relvado em boa forma durante todo o ano.